Olá! 15 de outubro é o dia escolhido para comemorar o dia do professor. Que honra, né? Mais honroso ainda é o professor ser valorizado, respeitado todos os dias, porque é uma data incrível, porque para comemorar o dia do professor, a profissão que forma tantas outras profissões. Um bom professor, um bom começo. A base de toda conquista é o professor. A fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo, na olaria, no arranque do motor, tudo o que se cria tem um bom professor. No sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. O que se aprende, o que se ensina, um professor. Uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo o que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor. A pandemia chegou e mais desafios surgiram. Levar o ensino nas casas pela tela do computador. Alcançar o interesse e a vontade de estudar, quando tudo era novo e necessitava cuidar. Tudo foi intenso, tudo foi provocador, mas acima de tudo, realizado com muito amor. O compromisso é além. O comprometimento existe. A vontade de ensinar é sinônimo de formar cidadãos para o trabalho e para a vida também. Valorize seu professor. Feliz dia do professor para todos nós.